Olá galera do Youtube, eu sou o Matheus do canal Dicas e hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês aí como consultar a habilitação do seguro desemprego, beleza? Eu vou deixar essa página aí na descrição do vídeo Essa página, ela diz assim, sua conexão não é segura, entendeu? Isso aqui é o site do governo, é um site seguro, então você não precisa se preocupar, beleza? Então aqui, vocês cliquem em avançados, é assim que você entra nessa página aqui Porque isso acontece, é porque o site do governo, não sei porquê Não é, assim, não consta como site seguro, porque não tem HTTPS Só é HTTP, então, como teve aquela mudança, então e-site e-http são e-site não seguro Sites seguros são e-site HTTPS, mas não é que eu estou dizendo que o site do governo não seja seguro Que o site do governo é muito seguro, entendeu? E assim que vocês entrarem aqui nessa página aqui, vocês cliquem em avançado Aí vocês vem aqui nesse link aqui de baixo E para o site não seguro, porque o site é seguro Mas a gente vai clicar nesse link aqui, em avançado, nesse link aí de baixo Aí vai direcionar diretamente para essa caixa aqui de busca Aqui vocês vão colocar o NIS PIS PASEP, o NIS, o nome do PIS É do NIS E vocês vão marcar Depois, essa caixa aqui E depois que vocês colocarem o nome do NIS Vai aparecer essa caixa aqui, no caso aqui, está dizendo um hidrante Você vai marcar o hidrante Aqui, um, dois, três Entendeu? Aí vocês vão confirmar aqui E assim que você confirmar, vocês cliquem em consultar Ok? Então eu vou digitar aqui O meu NIS aqui Eu sei que eu não vou ter direito No seguro desemprego Porque eu só trabalhei oito meses Há onze meses, entendeu? Então eu não vou ter direito no seguro desemprego Mas eu vou fazer essa aula para estar mostrando aí para vocês Beleza? Então vamos lá E voltando aqui Eu coloquei aí o NIS E prossegui para a frente Cliquei em consultar Então o resultado foi isso Entendeu? Aqui está dizendo tempo de serviço onze meses Entendeu? Então está dizendo que a quantidade de meses trabalhado É insuficiente para a habilitação do trabalho Fora do prazo de cento e vinte dias Mais dois anos da data De emissão do seguro No caso aqui também Eu passei mais de dois anos Sem mexer com essa papelada Então Eu terminei Perdendo Ok? Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no meu canal Eu tenho muitas dicas para mostrar para vocês Ok?